Hoje a gente vai jogar contra o Leviathan, é um jogo difícil, como sempre. Se a gente ganhar, vamos dar seed um, se a gente perder, vamos dar seed dois. Então é um jogo importante para nós, para o que é todo o seeding. E é isso, vamos dar bala, muita tática e vamos com tudo. Agora a gente vai fazer o draft, foi o último jogo antes dos playoffs, espero que dê tudo como ocorrido, estamos com o Anitta Onura aqui do lado, não posso falar o tics, mas vamos lá. O último jogo vai ser muito importante para decidir a nossa seed, se a gente vai decidir um seed de 2, porque isso vai importar muito para a nossa classificação para o Japão. E a primeira mapa vai ser Haven, com o Lauda, e o mapa 2 vai ser Ascent, com o Left, na defesa. E o mapa 2 vai ser Lotus, com o Left, na defesa. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Terminamos o draft agora. A gente vai fazer umas mudanças para esse jogo, porque a galera tem falado também que a nossa split e nossa perna estão 100%. E depois da nossa última derrota do Cantor Nerd, a gente deu uma olhada nela mesmo, e talvez a gente tenha que mudar os piques e tal. E decidimos mudar para esse jogo agora. Acabei aplicando uma Ascent, e em vez de split preferi uma Lotus, e a gente vai tentar fazer coisas novas, experimentar coisas novas antes dos playoffs. Para mim, o simples fato de você chegar na final, para mim era algo... A primeira que chegou na final internacional foi na... Na Islândia. Na Islândia, né, mano? Para mim isso já foi uma loucura, mano. E é difícil vocês entenderem isso, porque... Vocês são muito jovens, mas eu tento chegar na final que tenho 17 anos internacional. e tenho 26 anos, né? Então, me tomou meus 8 anos bem devagarzinho, tá ligado? E perdendo, e perdendo, e perdendo, e perdendo. Agora é uma foca em ganhar alguma coisa. Já cheguei em 5 finais e perdi. 5 foram? Não, acho que 3 contra vocês e uma no Loquinhos. 2. 2, né? Não, 3. 3? Ah, acho que sim. Não foi? Então, só 2 vs 3? Ah, é verdade. Ah, então... Só que ia chegar a Mons. 2 final upper, 2 final final final. Então, é 3, então. Olha isso, mano. A Cruz tá olhada contra Klanay. É difícil, mano. Chegar é difícil, cara. É muito difícil. Tá variável, né? Mano, pode acontecer qualquer... Mano, imagina... O meu pai sempre vai falar o seguinte... Imagina os caras dormindo mal. Brigaram com as minas. Brigaram com a família. E vão jogar contra a Cruz. Que Cruz tá bem. Acordaram... Mano, dormiram bem. Comeram, dormindo com a menina. Gostoso. Não tem pressão. Só vai jogar. É difícil, mano. É difícil. Os caras podem ser melhores, mas no dia pode mudar tudo, mano. Não, você não tava, eu acho. Ela tava meio que eu tava assistindo. Não. Não, ele tava do comigo. É, tava do com ele e você caiu, pô. Aí eu acho que tava... Nossa. Tá na tela do Lance. Acho que ele tinha matado dois. Daí ele tava embrasado e ativou o dash. Já deu, mordiu o cara. Eu lembro, mordiu o cara. Dei o Kawai drogando o cara. Dei só que o Lance tava atrás do Kawai, tá ligado? Dei... O Lance ia dar um dash, assim. Pô, voando os caras tramando o Kawai. Daí ele falou... Já fez um... Daí ele foi. Daí ele foi. Daí ele morreu. Daí ele falou... Kawai, eu vou te matar, Kawai. É que tipo assim, o Kawai, ele lobou. Só que foi aquele louco que morde Insta, tá ligado? Aí ele mordeu Insta. Aí quando ele mordeu... Aí tipo assim, ele cancelou isso e eu dei um passo pra direita. Aí eu travei nele. Aí eu fui dar um jump. Ele me travou no jump. Eu não fui pra frente. Eu fui pra cima, só. Aí eu não consegui andar. Aí o cara abriu e me matou depois do Instão do Lobo. Nossa. É assim que eu me sinto. Nossa, sério. Nossa, sério. É assim que eu riquei mais. É como a CGTR. Caralho. Esse é esse. Esse é esse. Ah, eles vão bater no pistol. A gente vai ganhar o pistol. É óbvio que não, mano. A gente vai ganhar um... Vai ficar um x1, mano. X1. Quem vai perder o clutch, caralho? A gente vai perder o armado boa. A gente vai ganhar o armado boa. Se gerasse, a gente vai perder. Tempo sério. Tempo sério. Tempo sério. A gente treinou bem. Redescobrimos o nosso molho. Porque nos está faltando coragem. Tá na cara. Vamos ver o outro time. Vou com a mira. Isso. Tocar na mira. A gente hoje é a mira dura, rapaziada. Se imagina, né? Se imagina. É sem medo hoje. Sem medo. Um, dois, três, goleiro. O Wes abre o caminho. Mais um abate. Arthur Espeira. Muito certo de fazer seu avanço. No meio desse smoke. Enquanto a Lodge conseguiu empalhar. Olha onde está o Sadak. Manito conseguiu infiltrar dessa vez. E o timing foi bom. Levou o primeiro. O timing foi bom, mas o Mazina ainda deu trabalho. Vira a barba do Manito, né? Demorou para dar o primeiro HS ali. Poderia ter levado os dois, mas tá bom. O Luckert foi bom, mas o Mazina ainda deu trabalho. Funcionou e vai guardar a Libertan, hein? O Luckert é o play. 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 E o Rietan, enquanto o Aspas não confere esse ângulo. É eliminado. O Shai leva dois, mas o Kawanzin desencanta. Busca dois abates também. Desair traz de volta com a Stinger. Continua aqui mantendo o controle dos fight sites. Mas não por muito tempo, o Sadak leva vantagem. Les vence mais um duelo essencial, Les. E agora um contra dois. Mas o Taco Lula não clica de opereito. Vamos! Vamos! Surpreende. Garante seu abate. Acabaram fugindo do Aspas por enquanto. Mas o Tuiz aparece. Leva o dele. 14 segundos. Não há tempo a parede. A gente atrapalhou mais ali. É novo. Mas ele rebentou pro Aspas pra ele jogar no meio. E o Klesk. Aparece também. Resta só o R. Não consegue plantar. Agora só se esconder o Aspas. Ele tá na frente. Meu Deus. Mas o Elizei não acreditou que o Aspas podia estar tão próximo dele. Opa! Pula aí o Jet Diff. Aspas acabou ali com o Tako Lula. Viu? Vai procurar um pouco mais. E até encontrar. Vamos pra cura. Esse abate. O Shai vai tentar marotar. Mas o Carlzinho não sabia de alguma coisa. Garante esse abate. Vem aí o Mazino agora procurando. É esse punch do Spike? Nossa! No clique. Mas a loud. Pressiona. E garante esses abates. Vence o primeiro mapa. E vence muito bem. Perdemos o exercício. Não tem nada eles. Vamos lá! E aí E aí Bem, mais uma coisa Tenho aguda em que estás concentrado em oração E é isso, mano Música todas as semanas Oh, para poder todo Amasamos Pedimos os dois pistols E amasamos depois Mão, para poder Ai, ai Eles nem já chamaram Está indo, vai, vai Está indo, está indo Vai, vai, vai ¡Vai, vai, vai! Outro espaço, o Kauzin, a Diodin aqui no ataque, o Sadaq busca mais um, Kauan, foi pego no contrapé avançando, mas não se envenenceu o duelo, o NZR Seneca agora pela varanda é a última esperança da Leviathan, direção aqui é o arco, vai encontrar com os dois, o Sadaq finaliza ele. O Sadaq garante mais um abate, cara, tá dura, tá chamando seu Kauzin na distância, o S tava ali, sem chance, irmão, pra aguentar esse abate, vem o Kaurão, o Kaurão foi bom, o abate surgiu, 3 ligações pra ele, pra delirio do Otsuka, o NZR que vai tentando repetir o que fez o Kauzin na metade, o primeiro, e agora avança em cima dele, vamos ver quem vai levar vantagem, aspas, já sabe, e aspas, vence o duelo. O Sadaq já avançando, sem lutar, sem nada, na raça, já leva dois, a Laud vai pra amassar esse fim de jogo, e garante um 13x5, fim de mapa, fim de série, e também, né, tira o sonho da Claudiná de ficar em primeiro lugar, aqui nessa fase inicial, a Laud está no topo do Vistana. A gente tá se sentindo muito bem, e é isso, foi o último partido dos grupos, agora temos o pleito, a gente tá se sentindo muito bem, a gente tá se sentindo muito bem, e é isso, foi o último partido dos grupos, os playoffs, dia 24, terminamos com um CD1, vamos caralho, e é isso, muito feliz com o time, muito feliz com o nosso rendimento, e sobretudo, agora descansando um pouquinho, depois continuando a pegada. Fala rapaziada, beleza? Finalizamos o nosso ciclo de fases de grupos, jogamos nove partidas, ganhamos oito, classificamos com o sentido do campeonato, e isso dá vantagem pra gente de começar já na semifinal winner, que basta apenas um jogo e a gente vencer, pra já classificar pro Masters de Tóquio e pro Champions no final do ano. Então esse foi o nosso objetivo quando a gente montou o time, então tipo, é muito importante pra gente, tipo, ganhar esse primeiro jogo, já classificar pros mundiais, se preparar, obviamente também tem a vantagem financeira de ganhar os campeonatos e ter, tipo, o prize pool pra gente, mas o nosso objetivo que foi construído lá atrás, em outubro do ano passado, tá sendo construído passo a passo. Cara, eu vou comprar vários tênis, porque eu sou fã de tênis, toma, vários tênis na conta. Um dia eu comia smoke antes dos caras comerem, eu matei o cara comendo e aí morri na smoke, porque a vida é difícil, mas acabou que deu tudo certo hoje, e agora a gente se vê nos playoffs. Acabamos de ganhar da Leviathan de 2 a 0, finalizando o nosso último jogo antes dos playoffs, conseguimos com essa vitória garantir o Cid 1, que é muito importante, porque com o Cid 1 a gente tá a só uma vitória de se classificar pro Japão, o Masters, e acho que pra Champions também, o que é muito importante pro nosso time, sabe, porque com certeza com essa vitória que a gente precisa vai aliviar muito a pressão do time de ter que se classificar, sabe, então, é, mais uma partida e a gente consegue aliviar, é, sair esse peso nas costas, sabe. Eu sou pra vocês, olha, você está, você está выступando, são os vagas da contributor. Descubra! Tchau!